O campo é só o começo, a gente está trazendo asfalto, iluminação, tratamento de esgoto, guia, sarjeta, drenagem e o campo aqui, além de ter 20 times do futebol amador que jogam, que usam, é o campo que mais tem projetos de criança são mais de 300 crianças, aqui era um terrão, estamos aqui na beira do Rodoanel e a partir de hoje dá uma requalificada para a gente poder ampliar esse trabalho que é esportivo, mas é social tão importante numa região que ficou muito tempo carente de infraestrutura e que a gente consegue trazer com a mesma qualidade que os equipamentos do centro da cidade, não é porque está afastado que a gente não pode trazer algo de qualidade é o que a gente faz aqui hoje. Feliz com todas as obras, mas quando a gente inaugura a obra onde a gente sabe que precisa muito a gente fica mais feliz ainda e hoje é um dia desses, né Zacarias? Queria agradecer todos os presidentes aqui que representam os times, cadê o Gambá? Gambá, vem cá também Gambá, tem camisa para você aqui, hoje está uma seleção aqui, viu? Agradecer todos os presidentes, esse campo que vai ser utilizado por muitos times, essa área de lazer pode ter projeto para as crianças que a gente sabe, então queria muito agradecer a confiança, a compreensão de vocês com os problemas que a gente teve na obra, pandemia e outros, mas o importante é que a gente está aqui hoje entregando e que agora vocês façam bom uso desse equipamento, que eu tenho certeza que vai ser um dos melhores, uma das melhores arenas de futebol amador que a gente tem aqui em Santo André. Agradecer os vereadores, o vereador Toninho que está aqui, o vereador Bahia, do Lava Rápido, Bahia e Vilasio, o Zezão, grande parceiro, quem que está mais aí? Zóio, cadê o Ricardo? Está lá, Ricardo Zóio. Agradecer a equipe de obras aí em nome do Vitor e do Gordo, né, que já foi homenageado também, todo mundo com a camisa aqui, ó, né, o secretário Marcelo Scherrad, nosso secretário de esporte, está fazendo um trabalho excepcional, revolucionou o esporte amador da cidade, o futebol amador, 11 campos, 11 campos, né, e esse aqui é o que tem o maior número de projetos para criança na cidade, justamente porque fica numa região ainda de vulnerabilidade, que precisa muito do poder público e é por isso que a gente está aqui, sexta-feira, mas aqui não vai parar só nessa questão do campo e da praça de esportes. Nós estamos fazendo a rua, nós vamos fazer iluminação pública, nós estamos fazendo infraestrutura.